Fala aí, pessoal, beleza? Terça-feira hoje, tá? Rendeu a terça-feira, tá, gente? Hoje é dia 30 do 3, são agora aqui, ó, 17h44, então já finalizado o dia, e eu vou te falar, é muito legal quando a gente sai pra trabalhar, né, a gente bota lá a meta, quero fazer 200, 150, 300, você vai lá, sai e faz, ainda mais em momentos difíceis como esse aí de lockdown, parece que a gente chega em casa com o dever cumprido, pelo menos é assim que eu me sinto, acredito que vocês também, tá bom, gente? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Araújo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, sou motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, e se não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra não perder conteúdo nenhum relacional dos aplicativos. Vou falar dessa terça-feira aqui pra vocês, foi uma terça-feira aí muito boa de trabalho, tá? Na medida do possível, foi muito boa sim. O colega até me perguntou, Rafael, tá valendo a pena sair? Eu vou te falar, gente, na minha cidade aqui no Rio de Janeiro tá valendo a pena, não tá como antes, é óbvio que não, mas cara, tá saindo, tá pingando, ontem eu mostrei o dia pra vocês, vou mostrar aqui o dia de hoje pra vocês também, então seria, como é que eu vou falar que não tá valendo a pena? Tá mais devagar? Lógico, tá mais devagar, vai demorar mais, mas tá valendo a pena sim, gente, com certeza tá valendo a pena. O que que eu vou fazer essa semana? Vou tentar passar esses quatro dias pra vocês aí, de trabalho, tá? Segunda, terça, quarta e quinta, que é o lockdown aqui total no Rio, né? Total ou parcial, né? Mas como a maioria das cidades aí, muita coisa fechada. Então eu quero passar pra vocês isso, como que tá sendo esses dias, e aí sexta-feira é o feriado real mesmo, né? Sexta-feira é o feriado real, aí eu vou ficar em casa sexta, sábado e domingo pra passear com a minha família também, né, gente? Então eu vou dar esse gás aí essa semana, vou trabalhar esses quatro dias, e fim de semana eu tô em casa com a família. Eu vou tentar postar pra vocês dia a dia, então provavelmente esses dias o vídeo vai sair na parte da noite, tá? Esses vídeos que eu tô postando desses dias vai te dar aí uma exatidão como que tá, se tá valendo a pena ou não, tá bom, gente? Mas claro que tá valendo a pena sim. Vou parar aqui, vou mostrar a corrida-corrida pra vocês só um minuto. Outra coisa, também não vou ficar esticando essa semana, porque não adianta esticar muito. Então eu vou fazer minhas 12 horas, 11 horas, como eu tenho feito essa semana, e vou mostrar essa semana pra vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, vou mostrar a corrida-corrida pra vocês aqui na Uber, tá? Primeiro, ó, R$117, tá? Foram 11 corridinhas, ó. Então muita corridinha pequena, mas é aquilo, né? É o que tem pra hoje. Vamos lá, vou mostrar aqui tudinho pra vocês, mas terça-feirazinha foi boa, gostei bastante, tá bom? Ó, aqui, ó, R$15, tá vendo? R$22, ó, R$9. Aqui é aquela sequênciazinha de corrida pequena, R$24, ó, R$7, R$6. Muita corridinha pequena, mas é o que tem, tá bom, gente? Então batemos aí R$117, foi o que deu, beleza? Ó, agora vamos lá, vamos pra R$9,9 aqui, ó, vou mostrar a R$9,9 pra vocês. O R$9,9 foi totalmente o oposto, gente, ó, R$199, tá? Com, olha aqui, impressionante, ó, 6 corridinhas. Isso é bom, né? Assim é bom, ó, vou mostrar aqui, ó, R$6,50, R$6,50, ó, R$16. Aí aqui, ó, uma de R$44, uma de R$72 e outra de R$53. Pô, é bom demais assim, gente, levanta qualquer dia. Rodei 310 quilômetros, vou mostrar aqui pra vocês, ó, peraí, ó, R$310, tá bom? Nessa quilometragem aí eu gastei aproximadamente R$70 de NV, Então tá dando aí R$317, menos R$70, menos R$13 de almoço, vai tá dando aí, gente, aproximadamente aí, deixa eu fazer as contas aqui rapidinho, menos R$13, sobrou aí R$234. Aí o colega me perguntou, tá valendo a pena? Cara, pra mim tá, tá bom, gente? De verdade, pra mim tá valendo a pena sim, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, grande abraço, boa sorte e boas corridas. Acompanhe os próximos aí que eu vou passar a semana toda pra vocês, tá bom? Abração, tamo junto.